A gente tá aqui em Saranji e olha o que que eu consegui pegar tudo isso de peixe. Tá pesado? Conta como é que foi a experiência, fácil, gostoso. Muito legal. Muito legal. Demorou. Mostra um pouco aqui o pesco-pag. Então, eu posso mostrar ali que tem gente. Tem ali um daquilinho dos peixes, daí tem ali. Daí lá atrás é o lago da Silapia. Tem um canto pra jogar futebol ali. Tem um canto pra jogar futebol ali.